Eu estava aqui a ver as tuas cenas, tinhas a tua descrição no mixer em inglês que também mudei para inglês. Fui só o tradutor e mudei para inglês. Mas vejo sempre se há alguma coisa que tem que mudar, mas tá, acho que percebes-se tudo fixe por isso. É melhor, porque não é muita revolução portuguesa, a certeza que vai começar ali a ver aquilo. Imagina se importa dele ir para outras zonas. Temos um faces vinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto